Elas ficam exibidas como se estivessem em uma vitrine em plena manhã. Nem mesmo a viatura da polícia inibe as garotas de programa. O preço é variado de acordo com o serviço que é ofertado. Como é que fica o esquema em duas? 30 de cada. 30 de cada? Não tem mais meninas por aí. Elas não ligam, nem se importam com o horário. Esta pensa que sou policial. Quem que tá aí? O policial é? Não. Exibe o corpo e diz as qualidades que tem. Ah, é por aí que tá gastado. Tá bom. Eu tenho as noites, eu tô pedindo a hora e te li por aí.